O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas deflagrou a Operação Draco 136 e deu cumprimento a 32 mandatos de busca e apreensão e prendeu 14 carniças, 14 criminosos na região do Vale do Gavião, Zona Leste da capital. 14 bandidos. É bandido demais, rapaz, bandido é uma desgraça. Você parece que mata um rei em 20, né? É uma desgrameira. A reportagem é de Rony Oliveira, na tela do pancadão, na tela do campeão. A operação iniciou no fim da madrugada. Foi realizada em alguns pontos do bairro Vale do Gavião, Zona Leste de Teresina. Segundo a polícia, o resultado foi 14 prisões. Ao todo, 32 mandatos de busca, apreensão e prisão. A Operação Draco 136 foi uma parceria entre o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Teresina. O Draco não para. A Operação Draco 136 foi dado cumprimento a 32 mandatos judiciais, sendo 18 buscas e apreensões e 14 criminosos sendo retirados de circulação. A grande maioria desses indivíduos que foram presos nessa ação de hoje tem participação em diversos crimes, principalmente roubo de veículo, roubo a residência. Então, realmente uma ação exitosa que contou com a participação de várias outras unidades, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Um dos presos na operação é responsável por uma função específica do grupo, que é realizar as pichações marcando o território. O vulgo sagaz já estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e foi preso dentro de casa nas primeiras horas de hoje. Ainda de acordo com a polícia, os mandados foram referentes a casos de assalto, organização criminosa, tráfico de drogas e outros. Dentre os investigados, estavam suspeitos de envolvimento no caso de um assalto à casa de uma advogada. Na ocorrência, a advogada e a família foram feitas de refém durante o roubo. Eles entraram na residência dessa profissional, deixaram a família em casa por alguns momentos, subtraindo vários pertences, vários bens, dentre eles um veículo. Como eu falei, a maioria desses criminosos tem cometido essas práticas delituosas. E aqueles já vinham sendo investigados pelo Draco, eles seriam presos nessas operações Draco 136. Alguns foram presos e autuados em flagrante delito, mas hoje a gente está dando cumprimento a outros mandados judiciais relacionados também àqueles criminosos, já que eles já eram investigados aqui pelo Draco, justamente por integrar essa célula dessa facção criminosa e também por essas outras práticas delituosas. O Draco vem atuando, atuando forte, por uma determinação tanto do secretário como do delegado-geral para combater essa criminalidade organizada e como consequência diminuir esses crimes violentos. Até porque a gente sabe, quando a gente prende um faccionado, quando a gente retira um faccionado da rua, de circulação, como consequência nós estamos evitando roubos, nós estamos evitando homicídios, evitando que um pai ou uma mãe de família seja vítima de um latrocínio e também o tráfico de entorpecentes.